Oi gente, tudo bem? Agora eu vou trazer perfumes que eu criei expectativa e me decepcionei. São alguns perfumes assim que eu até gosto, gente, mas assim, às vezes você cria uma expectativa com um perfume, né? E depois de repetir nem aquilo que você imaginava. Às vezes pode até ser melhor do que você imaginava, mas, às vezes também acontece que você cria expectativa demais e não é tudo aquilo, não, né? Então, a maioria aqui eu gosto até, alguns até eu gosto, eu continuo na coleção, né? Não é dizer que eu, ah, não quero, mas assim, alguns realmente não era o que eu esperava e não curti mesmo. Outros vão ficar aqui e alguns, né, acabando e nem compro novamente, mas vamos lá. Eu vou começar aqui pelo Her Story, da Avon, que é, gente, eu, esse perfume, eu criei uma expectativa nele pelo que eu li no folheto, né? Vou até passar aqui pra vocês, aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, ó. A fragrância inspirada na coragem e determinação feminina. Assim, né, é um perfume inspirado na coragem e determinação feminina. É, ficou na minha cabeça que seria um perfume, assim, bem, né, marcante, um perfume, sabe? É, de presença, mas não, ele é um perfume bom, é bom, gente, não é dizer que é um perfume ruim, não. Mas é um perfume mais intimista, é um perfume que fica mais rente à pele, ele não projeta tanto, a saída até parece, assim, é bem, vai ser bem frutal, que parece que vai ser aquele perfume mais marcante, mas não, depois ele, na minha pele, pelo menos, ele acalma e fica um perfume, um perfume bem tranquilo. Então, assim, realmente, né, é, eu criei expectativa com ele, achei que realmente seria um perfume mais marcante e não foi bem isso, não, né? É, um outro também que eu criei uma expectativa, é, nele, foi, é o, deixa eu ver, gente, o nome do perfume. É o Luminata, só que é o Luminata, é o mais novo, gente, não consegui ver aqui. Ah, é o Luminata Magnifique. E eu também achei, né, gente, eu não sei porquê, eu achei que esse perfume seria, né, mais marcante, porque o Luminata, o primeiro, também, minha pele não foi essas coisas, não. Eu, a expectativa, achei que esse seria diferente, né, que eu acho o frasco muito bonito, o meu, a, o gentezinho que vem aqui, perdi, mas eu acho ele muito bonito, o frasco muito bonito. E eu achei também, pelas notas, pelo Linha Revista, eu achei que fosse um perfume que ia me agradar mais, né, que ia, é, tirar aquela imagem do Luminata, né, do primeiro Luminata, que realmente na minha pele não ficou bom e não foi nada do que eu pensei e achei que esse viria pra mudar a história, né. Ele não é um perfume ruim, mas é aquela mesma coisa, gente, se o perfume some na minha pele, não sei o que acontece. que ele some na minha pele muito rápido, não sabe, e, realmente, o cheiro dele é gostoso. Ele é um cheiro muito gostoso, mas, assim, eu não gosto de perfume com desempenho ruim, gente, pra mim, e, assim, o cheiro tem que aliviar, né, o cheiro que eu gosto, mas com projeção e fixação boa. Não precisa ser uma projeção, né, fixação de 8, 10 horas, 4 horas, 6 horas, tá bom pra mim, né, mas, assim, ele não fixa, realmente, ele some, ó, e aí, realmente, não dá, né, gente, não dá mesmo. Outro, também, pra mim, que foi, assim, decepção, né, assim, porque, é, eu achei que ele fosse o, minha outra vibe, né, é esse aqui, é o Live Irresistível Delic... Delícias. Gente, eu tô sem óculos, por isso que eu tô com dificuldade pra ler, sabe, meu óculos tá com a perna quebrada, pra variar, né, e esse perfume, eu comprei ele, porque eu tinha, eu ganhei uma amostra, em uma das minhas compras na época cosmética, eu ganhei uma amostra de um perfume, e eu amei essa amostra, fiquei, assim, apaixonada mesmo, até que comprei o perfume, né, que foi esse aqui, o Live Irresistível Blossom Coach, que é maravilhoso, gente, cheiro de rosas, perfeito, aquele cheiro, é, agradável de rosas, aquele cheiro delicado de rosas, mas é um perfume que marca a presença, que ele fica ali, né, aquele, você fica, aquele cheiro maravilhoso, quem chega perto de você vai sentir ele maravilhosamente em você, é um cheiro de rica, é um cheiro maravilhoso, sim, é, e eu até fiz um vídeo falando que esse perfume tem cheiro de pata, patricinha rica, realmente, ele tem cheiro de patricinha rica, maravilhoso, assim, eu sou apaixonada por ele, o meu, esse de 30ml, e eu uso, assim, né, ele tá na metade, mas eu uso, assim, com pena, né, até eu comprar um outro, é, de maior volumetria, aí eu comprei esse, e esse aqui tava em promoção na época também, tava os dois em promoção, esse é de 50ml, né, e eu fiquei assim, né, quando eu vi que tava em promoção, e algumas pessoas já tinham comentado comigo que esse daqui era maravilhoso e tal, em alguns vídeos, quando eu falei sobre o Blossom Crush, algumas pessoas falaram pra mim que esse daqui era maravilhoso e tal, e aí eu vi os dois em promoção na época cosméticos, e aí fiquei assim, e esse aqui ainda tava, acho que tava no mesmo valor desse aqui de 30ml, o de 30ml já tava em promoção, mas o de 50 aqui, o Live Resistível Delícius, também tava em promoção, tava no mesmo valor do que o de 30ml, então eu resolvi pegar de bola, porque isso tá ótimo, e aí eu peguei esse perfume, gente, mas quando eu cheguei aqui, poxa, sei lá, ele é um perfume que não tem nada a ver com o Blossom Crush, nada, nada a ver, nada, gente, nada, nada, ele segue essa vibe desses perfumes da modinha, docinho, tudo muito parecido, não é, não gostei, assim, não curti o cheiro dele, é doce, 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 sabe, e é um cheiro enjoado, assim, um cheiro que me lembra vários perfumes esses, sabe, me vem à cabeça, assim, vários perfumes, é, tipo, não é que é igual, tá, gente, mas me vem à cabeça o Olympia, ele tem uma coisa salgadinha, assim, tipo aquela nota de sal, sabe, do Olympia, eu sinto nele essa nota de sal do Olympia, ele vem à cabeça vários perfumes, assim, e o Olympia eu não curto, né, o Olympia, eu quero conhecer o Intense, eu quero adquirir um decante do Intense pra conhecer, que dizem que é muito bom, mas eu não curto o Olympia, então esse daqui realmente não deu, não rola, e aí foi muita decepção, gente, porque não pelo cheiro dele, que pra quem gosta dessa vibe de perfume doce e tal, ele é gostoso, ele projeta bem, fixa bem, é muito bom, minha questão com ele foi realmente ao cheiro, que eu achei que fosse algo mais, é, na vibe desse aqui, mais delicado, mais diferente, sabe, e assim, sendo sincero, já cansei dessa modinha doce, sabe, ainda gosto de alguns perfumes doces, mas não são todos doces que me agradam, né, assim como esse aqui também, que a questão é a mesma, que é o Glamour Diva, né, o Glamour, eu gosto muito dessa linha Glamour, eu gosto muito do Glamour tradicional, da redinha, o Secret Black, né, e esse aqui, gente, realmente, quando ele chegou assim, eu achei que ele fosse um perfume mais diferente, sabe, mas ele vai na modinha, na modinha doce, na modinha de perfume tudo docinho, ele tá bem usado aqui, ó, quem usa o Emanuela, ela pegou também esse e levou pras coisas dela, ele disse que era dela, esse e também esse aqui, ela gosta muito dos docinhos, né, minha filha Emanuela, e um dia eu vou fazer um vídeo com ela, pra ela mostrar os perfumes dela, ela tem muito mais perfume do que a Ana Tereza, por quê? Porque ela chega lá na minha parte, no meu guarda-roupa, pega os perfumes que ela quer, que ela gosta, ela pega e leva pro lado dela, né, coloca lá no lado dela. A Ana Tereza não, ela sempre espera eu dar pra ela, assim, sabe, a Ana Tereza, a Ana Tereza, a Manuela é mais ousada, e esse aqui ela levou pra ela, e assim, aquela vibe docinha, não é ruim, como eu repito, não é ruim, mas não é, vai na vibe de muitos perfumes, e aí, sabe, parece que todos os perfumes têm quase o mesmo cheiro, é isso aqui, não é que ele seja ruim, mas não é nada, é, ou assim, extraordinário, né, mas ele realmente, é, né, me decepcionou, né, que a expectativa mais foi decepcionante, esse perfume pra mim é esquisito, de ser um cheiro muito parecido com muitos. Outro que me decepcionou é esse aqui, é o Classic Intense, né, é o Intense. Esse aqui eu comprei por engano, gente, a minha intenção não era comprar esse perfume, eu tinha vontade de comprar ele, sim, mas, é, depois, né, eu queria comprar o Classic Essence, e, é, por um erro, né, no Mercado Livre, a foto tava do Classic Essence, mas, é, o anúncio era, era o Intense, então, assim, na foto era um e no anúncio outro, né, e aí, eu fui pela foto, né, na manhã, tentei entre Essence e Intense, e aí, comprei, fiz a compra, e aí, quando chegou, que eu olhei, não, não foi esse, não, aí, fui olhar o anúncio, chego lá, foi um erro, realmente, na foto tava um e o anúncio era de outro, hoje, eu fico mais atenta quanto a isso, né, aí, eu disse, é, mas, aí, eu cheirei, senti ele, assim, e eu disse, é, como eu queria ele algum dia, né, eu vou ficar com ele, mas, assim, eu tô falando da, é, da expectativa que eu criei, que eu achava que ele era diferente, sabe, que eu lembro que, quando ele foi lançado, ele e o Essence, eles eram muito comentados, muita gente gostava mais desse, outras pessoas gostavam mais do Essence, então, criou aquela coisa, assim, e eu tinha, eu queria ter os dois, mas, é, realmente, ele não foi, não é tudo aquilo que eu imaginei, sabe, ele tem um leve doce, no fundo, assim, ele tem um adocicado, né, não é que nem o Essence, mas, ele tem um leve adocicado, e tem aquela pegada do Classic, né, que ele é sabonetado e tal, então, assim, eu achava que ele era algo bem diferente, assim, mas, não, não chega a ser tão diferente, assim, da linha Classic, não, do EDP, do EDT, mas, ele tem um adocicado aqui no meio, né, então, assim, eu criei mais expectativas nele, mas, realmente, enfim, e outro, assim, é recém-chegado na coleção, né, eu adquiri num grupo Perfumar, e, assim, ele é maravilhoso, mas, só que eu, né, eu achava que ele fosse mais, que é o Elissa Abile Parfum, peguei no preço muito bom, gente, e, assim, deixa eu colocar ele aqui, é um perfume muito gostoso, gente, é. Sabe, depois eu vou trazer uma resenha mais completa dele, mas, assim, sabe que faltou algo, assim, que, é, de tantos comentários, quando o perfume é sem muito comentário, as pessoas, né, é, você cria uma ilusão, né, você cria essa expectativa, e, realmente, ele é um perfume muito bom, depois de ter um perfume com ele, é um perfume muito bom, mas não é o que eu imaginei. É. Depois eu vou trazer uma resenha mais completa sobre ele, que eu posso dizer agora é isso, né, até porque eu tô testando ele também, pode ser que minha percepção mude, né, eu tô testando, tô usando ainda, né, então, depois que eu tiver mais, uma percepção, assim, melhor sobre ele, eu venho falar pra vocês, né, numa resenha, mas ele é um perfume muito bom, gente, isso, né, tô falando de minha expectativa, não tô falando que o perfume é ruim, tá bom? Mas ele é muito bom, sim, e depois eu trago a resenha e falo pra vocês, tá bom? Então, esses são os perfumes, gente, que, realmente, né, me desiludi, né, cria uma expectativa, mas não era tudo, assim, que eu imaginava, não era como eu imaginava, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.